Pessoal, eu vou começar a projetar, tá certo? A aula inicialmente, tá bom? E a gente inicia, tudo bem? Tranquilo, tranquilo, Sebastião, pode começar. Então tá, só vou perguntar, vocês conseguem ver o que eu tô projetando? Sim, tá perfeito. E o cursor, vocês conseguem ver também? Se você... você tá movimentando agora? Tô, tô movimentando. Dá pra ver sim, Sebastião. Dá pra ver? Ah, então jóia, beleza. Muito bem. Tem um fundo aí, né? Bom, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer não só em meu nome, mas em nome do nosso grupo de cirurgia pediátrica o convite feito por doutora Tatiana pra gente falar sobre abdômen agudo em pediatria. Então, vamos começar esse bate-papo, né? A dor abdominal é uma situação muito frequente na infância e no pronto-socorro, né? Na urgência. E ela pode ser indício de afecções tanto de órgãos abdominais quanto também de órgãos vizinhos. Como, por exemplo, tórax, né? Crânio, que podem se manifestar com dores abdominais, etc. Membros inferiores, etc. Então, as doenças que cursam com dor abdominal elas podem ter um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico, né? E por consequente, por consequente, a sua interpretação rápida e correta constitui, então, um dado de muita responsabilidade já que a gente tem que ter decisões urgentes e que são inadiáveis nesses pacientes, né? Lembrar que o abdômen agudo cirúrgico ele pode ter várias origens, né? Ele pode ter uma origem inflamatória, obstrutiva ou hemorrágica. Eu selecionei só três patologias pra gente discutir aqui que são, teoricamente, as mais frequentes num pronto-socorro de pediatria. Lógico que tem dezenas na cirurgia pediátrica, mas senão a gente ia perder muito tempo. Então, as patologias mais frequentes que a gente, inclusive, vai ressaltar são a apendicite aguda, a invaginação, a intussuscepção intestinal e a hernia encarcerada. Diversas outras patologias podem se manifestar em caráter emergencial e elas têm que ser muito bem lembradas no diagnóstico diferencial. Tanto patologias que são clínicas como patologias que são cirúrgicas que não são as que nós vamos discutir hoje. Então, a primeira patologia que eu vou conversar com vocês vai ser a apendicite aguda. A apendicectomia é um procedimento muito frequentemente, é um procedimento mais frequentemente realizado em cirurgias abdominais de urgência. Uma faixa etária comum que varia entre 7 e 15 anos de idade, né? Então, a faixa etária que a gente atende de 7 até 12 anos incompleto, no máximo até 13, com uma discreta incidência maior em meninos. É extremamente rara antes dos 2 anos de idade, mas claro que pode acontecer. Então, a apendicite aguda, ela é causada por uma inflamação e infecção do apêndice secal, causada na sua grande maioria das vezes por uma obstrução do seu lúmen, né? Seja na base, seja na ponta, etc. E é a emergência cirúrgica mais frequente na criança. É uma doença típica de adolescentes, uma incidência bastante alta entre 7 e 13 anos de idade, que é o que a gente recebe no pronto-socorro, né? Uma faixa que está presente. E ela incide um pouco mais em homens do que em mulheres, tá? Também é mais frequentemente em países industrializados, né? Por conta de um hábito alimentar muito pobre em fibras na alimentação, alimentação industrializada, etc. Só para a gente relembrar, o apêndice é uma projeção do seco, do início do intestino grosso, né? Ele está em proximidade com o íleo terminal, jóia? E esse intestino grosso, esse íleo desemboca uma secreção que é uma secreção entérica para dentro do intestino grosso que vai ser transformada em fezes. E nós temos o apêndice nessa localização. E isso é importante por quê? Porque, na verdade, o apêndice pode tomar vários posicionamentos anatômicos, né? E é de acordo com o posicionamento anatômico que ele tem que vai manifestar a sintomatologia dele, né? As posições anatômicas mais frequentes do apêndice são a posição retrocecal, que é essa que fica atrás do colo, tá? E o apêndice pélvico. Aproximadamente 85% a 90% das posições anatômicas, do posicionamento do apêndice é esse. E eles vão dar manifestações diferentes. Por exemplo, o apêndice pélvico vai dar aquele quadro mais clássico, com, às vezes, irritação da bexiga, né? Ou do ureter, que está aqui próximo. Já o apêndice retocecal, por conta da proximidade com o colo, a gente vai falar depois, pode gerar quadros de arreicos, que podem confundir a gente com gastroenterídeos. Apendicite aguda, então, ela resulta da obstrução da luz do apêndice cecal. Isso pode ser causado por várias coisas, mas, frequentemente, nós temos um fecalito, que é uma concreção de fezes bastante endurecida, que pode entrar dentro da luz do apêndice, ou, então, uma hiperplasia linfóide. Nós sabemos que a mucosa do apêndice e a submucosa tem uma grande quantidade de folículos linfóides, e o aumento desses folículos linfóides pode levar à obstrução da sua luz também, que ela é bem fininha. O que acontece, na verdade, que essa obstrução, seja o que for, se é um fecalito, se é um corpo estranho, se é uma hiperplasia, ela vai levar a uma obstrução, e essa obstrução leva a um aumento da pressão intraluminal. Então, a secreção da mucosa que está sendo produzido, o muco que está sendo produzido no apêndice, na sua porção interna, ela vai aumentar, esse muco vai se acumular, vai aumentar a pressão intraluminal, e isso vai causar uma obstrução, uma compressão, na verdade, vascular dos vasos submucosos, com isquemia da camada mucosa. Quando isso acontece, essa isquemia faz com que surjam micro-ulcerações na mucosa, e as bactérias que estão presentes na luz do apêndice, que são bactérias saprófitas ali, elas vão penetrar na parede do apêndice, na submucosa, na muscular, e vão se disseminar por via hematogênica, ou por contiguidade, na parede do apêndice, até piorando a compressão vascular, piorando o processo intraluminal, e causando necrose com perfuração do órgão, disseminando esse conteúdo de dentro do apêndice contaminado para dentro do peritone. Então, a fisiopatologia é obstrução, levando ao aumento da pressão intraluminal, congestão venosa, isso leva a uma isquemia da mucosa, com invasão bacteriana, e isso levando, em quadros mais avançados, em necrose e perfuração. Então, a gente pode observar que a apêndice aguda tem algumas fases, então nós temos uma fase inicial, e cada uma fase dessa tem a sua sintomatologia, que a gente vai falar daqui a pouco, a secreção, quando ocorre a obstrução, aumenta essa pressão intraluminal, forma só uma fase inicial, edematosa, que é o processo se iniciando, depois, com a estase, proliferação bacteriana, por conta da obstrução, vai ocorrer uma fase fibrinosa, depois, ulceração da mucosa, penetração dessas bactérias da mucosa, a fase flegmonosa, ou inflamatória, é importante, e depois se rompe esse conteúdo, ele distende demais, se rompe, caindo dentro da cavidade peritoneal, formando, às vezes, ou não, bloqueio, etc. Então, geralmente, na grande maioria das vezes, o quadro clínico vai se iniciar com uma dor periumbilical, que essa dor periumbilical é causada por essa distensão inicial do apêndice, é uma dor inespecífica, é uma dor visceral, e ela vai ser associada a náuseas e vômitos, como toda a distensão do tubo digestivo, seja obstrutivo, seja inflamatório, o aumento da pressão interluminal, gera a sintomatologia de náuseas e vômitos, náuseas e anorexia. Essa dor, então, de caráter contínuo, ela não é uma dor que vai e que volta, ela fica ali incomodando o paciente, ela vai se localizar depois na fossa ilíaca direita, com a evolução do processo, com a penetração das bactérias na parede, surgimento de vômitos, e o quadro infeccioso vai progredindo, e isso vai atingir o peritone. Então, quando o processo infeccioso começa a atingir tanto o peritone visceral do apêndice, quanto o peritone parietal da parede da fossa ilíaca direita, e essa dor, ela vai começar a se localizar mais na fossa ilíaca, né? Outros sintomas podem ocorrer, principalmente, como eu falei pra vocês, como de acordo com a localização do apêndice. Por exemplo, um apêndice pélvico, em contato ali com a bexiga, ele pode gerar disúria. O retrocecal é muito comum o paciente desenvolver diarreia por irritação, por contato do cólon, né? Do cólon ascendente, então, o paciente às vezes chega com diarreia, como quadro inicial. Dor torácica, se o apêndice é muito alto, e que terícia também, se ele está próximo do fígado, né? Subhepático. E, nos casos muito baixos, em que o apêndice encosta ali na pélvica, ali a ponta dele chega até a pélvica mesmo, ele pode também gerar muita dor, a deambulação. E, como eu falei pra vocês, de acordo com a fase, é lógico que isso não é uma coisa engessada, mas, normalmente, a gente tem a morfologia, a distensão e a edema do apêndice, então, a denominação é a fase edematosa, é uma dor incólica, né? Que é inespecífica, que é a dor da distensão do apêndice. Depois, uma inflamação das estruturas adjacentes, com o processo evoluindo, começa a já ter uma peritonite localizada, então, a dor vai se localizar na fossa ilíaca direita, tem defesa, tem Bloomberg positivo, uma febre baixa, depois se rompe, caindo, formando um abscesso localizado, e, por último, evoluindo com a necrose, contaminação da cavidade, e o processo evoluindo para um quadro mais grave de peritonite. Alguns sinais são importantes, a maioria de vocês aqui já conhece, mas, só pra relembrar, a gente divide anatomicamente, existe uma linha imaginária, que vai entre a cicatriz umbilical e a cristibíaca anterosuperior, o terço lateral dela, onde está essa marquinha, é chamado ponto de McBurney. Esse ponto é o ponto que, geralmente, o paciente tem uma sensibilidade maior quando existe uma peritonite localizada na fossa ilíaca direita, já é um processo já evoluindo para contaminação e inflamação dessa região. Então, o sinal de Blumberg, que é muito conhecido, é o sinal em que o examinador comprime a fossa ilíaca, e quando ele solta abruptamente o paciente, por conta da distensão do peritônio, que está irritado, inflamado, o peritônio parietal, o paciente refere uma dor muito intensa, muito incômoda. Outro sinal também que pode existir é a compressão do cólon esquerdo e do sigmoide, empurrando o gás e conteúdo fecal para, mas principalmente o gás, para a região do seco, e como essa região está inflamada, essa palpação do lado esquerdo pode levar a dor, o paciente referir dor do lado direito, que é o sinal de Hovzing. Outros sinais também relacionados à movimentação dos membros inferiores, como o sinal do Pessoas, quando o apêndice é muito baixo, está em contato com o músculo Pessoas, ou com o músculo obturatório, que faz a rotação interna da coxa. Então, quando a gente movimenta o membro, fazendo a hiperextensão da articulação coxa-femoral, ou então a rotação interna da coxa fletida, o paciente pode referir dor abdominal. Mas isso para apêndices mais pélvicos. Então, tem vários outros sinais e sintomas que a gente pode listar, mas, embora os sinais clínicos do exame abdominal sejam muito importantes, o exame físico completo é detalhado, porque, como a gente já falou, tem vários outros órgãos que podem estar acometidos, como o sistema respiratório, pele, o sistema ósseo-morticular, gene turinário, sistema nervoso central, que podem também estar comprometidos, por isso que o exame detalhado de todo o corpo do paciente é extremamente importante. Outra coisa que a gente tem que lembrar... Sim, desculpa. Só tirando uma dúvida, quando você falou do sinal de Bloomberg, algumas literaturas citam a respeito da compressão durante pelo menos 5 a 10 segundos e depois a retirada. Isso acontece ou não? Não fazia compressão e descompressão brusca. Não, a gente comprime, aguarda um pouco, exatamente, porque, assim, quando você comprime, o paciente já vai referir dor, né? Então, tem que ser uma dor um pouco mais intensa quando você tira bruscamente a sua mão, entendeu? O tempo, né? Aí, realmente, eu nunca... Mas, geralmente, quando a gente palpa, a gente palpa, segura um pouco e solta, né? Não é enfia a mão e solta de uma vez só. Entendeu? Bom, várias doenças de tratamento clínico ou até cirúrgico podem mimetizar o apendicite. O diagnóstico diferencial é muito importante, né? E a gente sabe que, muitas vezes, uma observação clínica frequente e quantas vezes forem necessárias vai permitir avaliar a evolução do processo. O apendicite, como a gente conversou com vocês no início, é um processo evolutivo, né? Ela tem uma sequência natural. Então, o que é diferente, diferente de outras doenças que, no início, vão se parecer muito com ela, uma gastroenterite, uma infecção intestinal, uma intoxicação alimentar, uma infecção urinária, e cada uma vai tomar o seu caminho, né? Então, o apendicite, às vezes, o início é difícil de você dar o diagnóstico, mas o que vai importar bastante são as várias avaliações e quantas forem necessárias para que o profissional consiga fazer esse diagnóstico, né? Bom, vários exames, né, podem ser realizados, mas o hemograma é um exame muito bom porque ele, lógico que ele é inespecífico, mas ele vai mostrar uma leucocitose moderada com aumento de formas jovens, né? Outros exames também podem ser importantes como o sumário de urina, a amilase, né? Exames de função hepática, pensando principalmente em hepatite subclínicas, principalmente nas crianças mais novas, e nas adolescentes do sexo feminino sempre lembrar, porque hoje em dia, né, a gente tem essa possibilidade, um teste de gravidez também, nos casos que a gente tem a dúvida, né? Eu coloquei, vamos falar um pouquinho sobre o score de alvarado, né? A gente tem, depois no final, um fluxograma que a gente vai mostrar para vocês, que a Tatiana e eu e a gente bolou, né? Principalmente para o Tatiana. Então, assim, existem vários scores para o diagnóstico, o mais comumente usado em adultos é o score de alvarado. Em crianças abaixo de 5 anos, ele perde um pouco o seu valor, exatamente pela informação que a criança orienta para a gente, mas não só pela informação, mas também pela anatomia do apêndice, porque em crianças menores é mais difícil de você ter bloqueio, é mais difícil de você diagnosticar facilmente por conta da falta de informação, e eles evoluem com peritonites generalizadas muito mais precocemente do que os adultos e os adolescentes e as crianças acima de 7, 8 anos de idade. Valores acima de 9 nesse score, não há necessidade, teoricamente, nem de se realizar exames de imagem, só com diagnóstico clínico você conseguiria chegar a fechar esse diagnóstico. Então, essa escala de alvarado que é utilizada em adultos, você tem sintomas como dor que migrou para a fossa ilíaca direita, náuseas, anorexia, cada uma com sua pontuação, defesa na fossa ilíaca direita que a gente falou, a dor e descompressão que é o sinal de Bloomberg, a febre, leucocitose e desvio para a esquerda com sinais laboratoriais. Então, se coloca que uma pontuação de 5 a 6 é compatível com o diagnóstico, deve ser investigado, uma pontuação de 7 a 8 indica um provável apendicite, também tem que ser feito exames complementares para você chegar a um diagnóstico, uma pontuação de 9 a 10 indicaria um apendicite muito provável, teoricamente, por esse score, você não haveria nem necessidade de fazer exames complementares, mas é lógico, hoje em dia, a gente sabe que é questão legal também, a gente acaba solicitando. diversas são as doenças que podem mimetizar um apendicite, dá para listar um monte de coisa aqui também que eu nem coloquei, então, pneumonia, esotites, meningite, infecção urinária, diarreia, gastroenterolite, doenças ginecológicas, colessistite, hepatites, e essas duas que eu coloquei aqui em uma visualização maior, que são adenite mesentérica, que é uma patologia que é muito frequente em crianças mais novas, de 3, 4, 5 anos de idade, 6 anos, que mimetiza, inicialmente, um quadro inicial de apendicite, e agora, com o COVID, também, a gente observou uma quantidade muito grande de crianças que desenvolviam síndromes inflamatórias e adenite mesentérica, certo? Por conta da infecção do COVID, e isso tem que ser muito bem lembrado no nosso exame e na tentativa diagnóstica. Bom, com relação aos exames de imagem, tem vários protocolos e tudo, a rotina radiológica com raio-x em pé e um raio-x deitado em abdômen, se necessário, também um raio-x em decúbito lateral com raios horizontais, são exames fáceis de realização, com baixo custo, pouca radiação e a avaliação pode ser feita pelo próprio solicitante. A ultrassonografia abdominal também é um exame que nos dá informações importantes, ela é de fácil realização, baixo custo, sem radiação, porém, ela é examinador dependente e o ultrassonografista tem que ser uma pessoa que está acostumada e que tem a ter paciência para, principalmente, examinar a criança, a criança chora, não quer deixar examinar, etc. A tomografia computadorizada, já um exame de alto custo com uma quantidade maior de radiação, a avaliação pode ser feita pelo próprio solicitante, mas também pelo próprio radiologista e hoje em dia está se colocando muito assim a questão da necessidade realmente da tomografia computadorizada que existem trabalhos que mostram que a longo prazo algumas crianças que foram submetidas a quantidades excessivas de tomografia elas podem desenvolver não podem desenvolver mas tem uma propensão maior a desenvolver doenças tipo leucemia, câncer de cérebro, etc. Linfomas, etc. Então a gente tem que pensar muito bem antes de solicitar o exame se a gente consegue fazer o diagnóstico com exames que são de um custo menor e menos agressivos para o paciente. Então radiologia essa imagem é bem típica que é o fecalito na fossa ilíaca direita associada ao fecalito você pode ter níveis hidroaéreos se você já tem uma evolução um pouco maior do quadro infeccioso ou então uma imagem dessa imagem chamam de miolo de pão aqui como se fosse uma coisa bem pregueada com níveis aqui dentro da região do cólon e formando abscesso nessa região apagamento do músculo de pessoas a ultrassonografia nos dá imagens muito boas como a visualização do fecalito o apêndice com paredes espessadas com a sua luz aumentada de tamanho certo? Existem medidas que variam aí tem protocolos que avaliam o tamanho normal hoje com os aparelhos de ultrassom cada vez mais modernos e o treinamento melhor do ultrassonografista ele consegue visualizar o apêndice que antigamente era muito difícil né e então a gente pode ele pode visualizar o fecalito pode fazer um corte transverso e visualizar né o apêndice observar líquido livre na cavidade com grumos né etc e a tomografia computadorizada também nos dá imagens muito interessantes né o apêndice espessado né inflamado né na fossa ilíaca e também nos pode dar visualizações de abscessos intraabdominais né por conta de apendicite essas tomografias são interessantes porque também você pode ver a distância na parede um abscesso desse às vezes a criança está clinicamente instável você pode vir impulsionar esvaziar essa secreção purulenta pra deixar pra ser operado depois de alguns dias então o tratamento da apendicite ele é cirúrgico né ele deve ser instituído logo após a suspeita diagnóstica e a estabilização e clínica do paciente né o preparo do pré-operatório envolve o jejum que tem que ser um jejum adequado né então a cirurgia que vai ser submetida anestesia geral né e ele já está com distensão abdominal pode vomitar estômago é considerado com estômago cheio né hidratação venosa para correção dos distúrbios né criança vomitou né ficou sem se alimentar então precisa fazer essa correção introdução de antibiótico terapia venosa sendo que a sua duração vai depender da fase da doença e da evolução clínica do paciente né com relação ao tipo de cirurgia ela pode ser a cirurgia é a mesma aberta ou videolaparoscópica cada uma tem suas vantagens e desvantagens tá certo a gente a princípio a gente faz nos hospitais que tem disponível o videolaparoscópico a gente tem feito a cirurgia por via laparoscópica antigamente a gente tinha muita dificuldade de ter sala de ter disponibilidade de aparelho e só indicava cirurgias em casos iniciais hoje a gente acha que inclusive o pra casos inclusive complicados com peritonite etc a videolaparoscopia até muito melhor do que a cirurgia aberta porque não tem invasão da cavidade igual tem a cirurgia aberta é a gente precisa também lembrar que existe uma taxa que é normal de laparotomias brancas ou videolaparoscopias brancas às vezes a gente pode utilizar a videolaparoscopia como um método diagnóstico até quando não se chega a uma conclusão então é importante a gente lembrar que em bons serviços de cirurgia geral e de cirurgia pediátrica existe uma taxa de 3 a 5% de laparotomia branca que é considerado como normal não é erro simplesmente se você opera muita apendicite muita laparotomia branca é sinal que você está indicando cirurgia errado e se você opera praticamente zero é sinal que você está deixando muito paciente chegar a ter peritonite para poder indicar a cirurgia e também não está fazendo esse diagnóstico precoce outra coisa também para a gente lembrar é o tratamento estadiado algumas formas tumorais pacientes que tem 15 20 dias de evolução com abscesso na fossa ilíaca direita às vezes esses abscessos eles tornam a cirurgia muito difícil muito trabalhosa você pode perfurar alças intestinais romper então às vezes vale a pena nesses casos você fazer uma punção guiada por ultrassonografia ou por tomografia nesse abscesso esvaziar esse abscesso entrar com antibiótico terapia esfriar o processo e operar depois de 3 4 semanas após sem comprometimento sem problema nenhum para o paciente tratamento cirúrgico tem que envolver a retirada do apêndice inflamado liberação das aderências aspiração do conteúdo purulento limpeza da cavidade se necessário nos casos que o cirurgião achar interessante drenar a cavidade abdominal analgesia intra e pós-operatória é extremamente importante principalmente pós-operatória para que o paciente tenha menos dor consiga deambular precocemente melhorar seu ritmo intestinal uso de antieméticos protetores gástricos também e antibiótico terapia vai depender com a fase evolutiva então ela pode se estender por mais dias ou menos dias dependendo do que você encontrou ou pode ser trocado ou ampliada de acordo com a evolução do paciente se o paciente está evoluindo mal você modifica o seu esquema de antibiótico normalmente há uma cobertura para germes grannegativos e anaeróbicos pode ser usado cipro ou então uma cefalosporina associado ao metronidazol cipro para crianças mais velhas 11, 12, 13 anos na apendicite não complicada edematosa ou flegmonosa você pode usar o antibiótico profilático só na sala mantido só por 24 horas mas nas complicadas você utiliza por mais tempo claro que é um processo infeccioso importante e você utiliza até 48 horas da alta do último episódio de febre por no mínimo uns 4 ou 5 dias é normalmente que a gente encontra o apendicite edematosa e puxando aqui para o nosso lado o apendicite videolaparoscópica é um procedimento de escolha hoje em dia se você tem a disponibilidade do laparoscópio do material é a melhor opção para o paciente porque ele permite a visualização de toda a cavidade pode por ser um órgão tubular o apêndice secal ele pode ser extraído com facilidade pelo trocate ou pela cicatriz umbilical consegue limpar toda a cavidade abdominal liberar as aderências drenar dirigidamente se for necessário coisas que às vezes são difíceis de você fazer na cirurgia aberta certo ela tem um menor índice de infecção de ferida operatória um menor índice de aderências pós-operatórias melhora o efeito cosmético e um retorno rápido para as atividades escolares e físicas ele é muito indicado para crianças obesas também e a gente tem que fazer uma incisão imensa na parede abdominal invadir a parede não há necessidade de fazer isso uma apêndice ectomia um apêndice inflamado só a fase 1 pode ser feita por várias funções ou uma função única pela cicatriz umbilical o efeito cosmético fica muito bom quase não se invade a cavidade etc as complicações são intimamente relacionadas com o tempo de evolução da doença e é por isso que a gente tem que fazer esse diagnóstico e indicar a cirurgia brevemente certo porque quanto mais quanto existe contaminação perfuração gangrena do apêndice é perda de tempo e isso vai fazer com que hajam complicações no pós-operatório claro que não só para cirurgia aberta mas para cirurgia laparoscópica também então infecção de ferido operatório abscesso intraabdominal aderências cicatrizes hipertróficas hernias incisionais todas elas estão envolvidas com quadros são mais frequentes em quadros de apendicites mais complicadas com peritonite etc para finalizar essa primeira parte eu vou colocar esse protocolo que Tatiana bolou eu acho muito interessante o paciente com suspeita vai ficar disponibilizado na aula paciente com suspeita de apendicite no pronto-socorro uma dor abdominal persistente sem foco vai se descartar todas as causas clínicas acho que talvez só faltou aqui a gente colocar o covid porque está bem mais frequente agora e os exames iniciais o hemograma com PCR a urina e a radiografia somente em casos que a gente ache que haja um apendicite duvidoso etc então caso afirmativo a gente tem a pontuação uma pontuação um pouquinho diferente do esquema de alvarado mas de acordo com a pontuação aí você vai ter menos de 5 pontos apendicite pouco provável 6 a 7 pontos um apendicite duvidoso a gente solicita o ultrassom e vai ter o seu organogramazinho e apendicite provável aí a gente com acima de 8 pontos faz também o ultrassom jejum solicita avaliação da cirurgia pediátrica e se possível essa analgesia antes da avaliação da cirurgia pediátrica mas é claro que se o paciente tiver com febre tiver com muita dor etc não tem por que adiar a tomografia de abdômen sem contraste será solicitada para casos duvidosos existem eu fui dar uma revisada até nisso acho que até Tiago Morita está aí assistindo a aula também ele pode até depois falar para a gente mas se for pedir contraste que seja o contraste venoso e não oral porque se a criança tomar o contraste oral e confirmar o diagnóstico ele vai ter que aguardar um tempo para poder fazer o jejum adequado para se realizar a cirurgia a segunda patologia que a gente vai discutir é a invaginação intestinal ou intussuscepção ela ocorre quando um segmento proximal de uma alça intestinal penetra no segmento distal e a consequência disso vai ocorrer uma compressão dos vasos mesentéricos do meso e isso vai levar a edema isquemia necrose e perfuração da alça que está intussuscepsa que penetrou na alça distal ela pode se manifestar em qualquer idade mas o pico de incidência varia entre o quinto e décimo mês de vida com causa geralmente geralmente não existe uma causa pré-estabelecida se acredita que a hipertrofia dos folículos linfóides possa ser a cabeça a causa da invaginação esse folículo ele se projeta para dentro da cavidade da luz do intestino e ele serve como uma cabeça para levar esse intestino para frente e invaginar apresenta um padrão variável de incidência mas existem diferenças sazonais geralmente em períodos de mudança de temperatura quando está muito frio mudança de verão para inverno e vice-versa a gente tem um aumento de casos de invaginação intestinal então o que acontece quando ocorre uma intussuscepção ou invaginação ocorre uma compressão tanto venosa principalmente venosa e depois vascular e essa alça que penetra aqui ela vai sofrer congestão depois isquemia levando a perfuração existe uma predominância no sexo masculino alguns autores relatam pacientes que apresentam um bom estado nutricional e é engraçado porque a gente realmente visualiza isso é comum a gente ter tanto no Uzi quanto nos hospitais privados a invaginação intestinal principalmente nos períodos sazonais então acontece mesmo e geralmente são pacientes gordinhos fortinhos bem nutridos não existe predileção para raça para nível social como eu falei e tem uma relação com sazonalidade certo pode ocorrer em qualquer posição do porção do tubo digestivo mas a mais comum principalmente na invaginação intestinal do lactente é a iliosecocólica a grande maioria dos casos a causa é idiopática como eu falei podem ser causados por uma hipertrofia de folículos linfóides mas existem outras causas como pólipos de vertículos de méculos cistos enterogênios tumores também o linfoma também pode levar a invaginação e a face agitária como eu falei mais frequente entre 5 e 10 11 meses de vida o quadro clássico é acompanhado de uma dor abdominal muito intensa incólica com palidez cutânea por conta da isquemia intestinal e geralmente a criança chega bastante irritada muito incomodada mesmo leva uma obstrução intestinal e o intestino contraindo empurrando tentando empurrar a secreção intestinal e os gases para frente gera muita cólica então é uma criança geralmente inquieta irritada o paciente começa a ter vômitos inicialmente são biliosos depois evoluem para vômitos fecaloides e esse intestino que invagina ele tem um sofrimento vascular e começa a sangrar por conta do sofrimento e mistura com o muco do tubo digestivo o paciente começa a eliminar fezes com aspecto de geleia de murango a evolução do quadro leva uma perfuração intestinal com consequente peritonite sepsis nas crianças maiores geralmente o quadro é mais crônico insidioso geralmente quando a criança é maior a gente tem que suspeitar que existe uma causa específica tipo um divertículo um tumor de parede ou um linfoma é mais frequente que existam causas diferente do quadro de crianças menores a gente tem que se lembrar muito disso e o quadro é mais crônico às vezes invagina volta vai e volta nos pacientes mais velhos a gente pode observar a alça o ídio penetrando dentro do seco começa a sangrar esse sangue mistura com o muco gerando aquela fezes em geleia de murango geralmente é uma criança distendida com a sonda drenando secreção biliosa é uma criança instável é uma criança que está desidratada irritada chorosa pálida o abdome bastante distendido com peristaltismo aumentado por conta de ser um quadro obstrutivo e a gente pode observar uma massa palpável a gente às vezes pode palpar essa massa ao longo da fossa ilíaca e do hipocôndrio direito tá certo e isso pode se estender até o reto eu já tive casos que a invaginação ela prolapsava no reto tá certo o toque retal ele é importante né hoje em dia às vezes a gente segura um pouquinho pra fazer mas às vezes é importante você fazer um toque retal e você vai observar as fezes em geleia de murango né se ele já estiver evacuando assim não tem necessidade de fazer e com a evolução do processo a criança se torna apática séptica né febre começa a ter necrose intestinal com descompensação do quadro cardiopulmonar da criança por conta da sepse é importante que se faça uma avaliação com exames de sangue eletrólitos gasometria né pra ver a condição clínica do paciente raio-x simples de abdômen ortostase né vou mostrar sinais de obstrução intestinal a gente vai mostrar com ausência de ar no colo e reto a ultrassonografia abdominal na qual o radiologista pode invaginar identificar o segmento invaginado o enema opaco quando a gente tem essa disponibilidade de fazer e inclusive ele pode ser terapêutico tá certo reduzir essa invaginação a depender de como seja feito e a tomografia computadorizada principalmente com contraste venoso pra gente conseguir ver a parede ver se tem tumores também né então no raio-x simples você vai ter uma distensão abdominal importante com níveis hidroaéreos porque a obstrução geralmente é ilio-secal e uma ausência muito grande de gás na pelve do paciente o radiologista geralmente ele pode visualizar o segmento invaginado na ultrassonografia aqui é a invaginação o segmento invaginado e o enema opaco mostrar esse aspecto que é um aspecto né isso aqui foi injetado pelo reto e você consegue ver pelo 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 retrogradamente você consegue ver o segmento invaginado tem esse aspecto aqui de chave de fenda ou de casca de cebola tem vários sinais descritos né que a gente observa e esse enema tá certo ele pode inclusive se for feito criteriosamente tem alguns critérios pra gente fazer a gente consegue reduzir pode conseguir reduzir essa invaginação né a tomografia também ela pode observar o segmento invaginado dentro do do colo e a gente teve muitos casos nesse nesse período agora do covid e também de adenite mesentérica com gândidos muito grandes penetrando dentro da parede que às vezes o diagnóstico tanto do ultrassom quanto do da tomografia às vezes confundia a gente e mas é importante a gente lembrar isso então estabilizar o paciente né ele é um paciente que tá instável tá vomitando tem uma área de necrose intestinal pode ter né jejum vioral descompressão gástrica né ele tá bem distendido precisa melhorar sua ventilação porque comprime né ele leva o diafragma por conta da distensão hidratação venosa reposição dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico e emo concentrado se for necessário tá antibiótico de terapia tem que ser de amplo espectro né e manter a criança bastante aquecida ela perde muito calor tá muito desidratada e o enema opaco com radioscopia caso seja possível né a porcentagem de redução quando o enema é bem feito né e bem indicada de aproximadamente 70% né ela deve ser acompanhada por escopia o centro cirúrgico tem que estar disponível pro cirurgião porque se não conseguir reduzir ou se por acaso ele reduzir uma alça que já esteja perfurada pode ocorrer extravasamento de contraste pra dentro da cavidade então esse paciente tem que não deu certo ou houve um acidente desse ele tem que ser levado diretamente pro centro cirúrgico de preferência o cirurgião de preferência não é obrigatório que o cirurgião deva acompanhar o exame não é pedir virar as costas e deixar ser feito né tanto o cirurgião quanto o radiologista também é importante que esteja lá com a gente e como é que ele é feito né você passa uma sonda de fôlei pelo reto coloca uma pressão de 12 centímetros de água não pode jogar com isso não é pra jogar sob pressão porque você pode destender o cólon e romper né essa redução vai sendo feita aos poucos como se fosse retornando né ou empurrando de volta ao segmento invaginado aí você faz uma tentativa né caso não couse a redução após 10 minutos existe uma regra de tentar 3 vezes né se o paciente não conseguir reduzir leva pra sala de cirurgia acompanhamento no caso caso ocorra redução você tem que ficar de olho ou porque pode haver uma reinvaginação ou porque às vezes você não reduziu ou reduziu o intestino necrótico e você tem que ficar de olho né ela é contraindicada em pacientes que já tem sinais de perfuração ou peritonite invaginação intestinal crônica porque pode ser um tumor um câncer né e vai repetir vai voltar né não vai resolver o estado geral muito comprometido com mais de 48 horas de evolução crianças maiores de 2 anos ou menor de 3 meses porque é um alto índice de recidiva e baixo índice de sucesso ou quando há sinais francos mesmo de obstrução intestinal que vai ser um desconforto você destender o cólon desse paciente com soro ou com o que você utilizar geralmente quando a invaginação ocorre no intestino delgado ou quando a necrose das alças intestinais geralmente é difícil você conseguir reduzir né você vai acabar levando esse paciente o insucesso ele é bem maior né e hoje em dia está se tentando fazer a redução não com contraste mas só com soro fisiológico né porque ele é menos agressivo e ou então a redução com gás mesmo injetando ar mas isso tem que ser acompanhado com hidroxenografia né eu tenho um pouco de experiência com esse tipo de tratamento tratamento cirúrgico então vai ser indicado quando existe uma contraindicação do tratamento radiológico falha na redução do enema né suspeita de doença primária que também é uma causa de contraindicação do tratamento radiológico invaginação recorrente neonatos e crianças maiores de dois anos então aí uma invaginação intestinal né sendo reduzida cirurgicamente e aqui o caso de uma invaginação com um tumor de parede né que o segmento acabou a gente ressecando esse segmento pra gente finalizar terceiro rapidinho a hernia encarcerada certo lembrar que a criança a fisiopatologia da hernia inguinal é causada pela descida testicular quando o intestino o testículo migra né da cavidade abdominal para a bolsa escrotal ocorre a formação de um processo que é chamado de processo peritônio vaginal que ele é o facilitador da descida testicular e esse processo normalmente deve se fechar espontaneamente antes da criança nascer quando ele persiste nós temos a hernia inguinal é uma comunicação entre a cavidade abdominal e podendo ir até a bolsa escrotal ou a virilha e no caso das hernias é da passagem a conteúdos abdominais né no caso do menino intestino pode ser cólon pode ser apêndice pode ser intestino delgado epíplo no caso da menina geralmente o ovário então a gente tem que saber diferenciar depois eu vou mostrar uma foto para vocês da hernia inguinal encarcerada estrangulada a hernia encarcerada é aquela que o conteúdo abdominal entrou dentro do saco herniário e não retornou espontaneamente certo e a estrangulada é aquela que sofre tem sofrimento vascular geralmente na criança principalmente nas crianças menores né evolui muito rapidamente de encarcerada para estrangulada ela se manifesta por uma tumoração dolorosa de início súbito na região inguinal às vezes pode inclusive ser a primeira manifestação da hernia certo é muito mais frequente em meninos e nos meninos o que geralmente encarcera é o intestino nas meninas geralmente o que encarcera é o ovário e geralmente ele é muito mais sossegado do que o intestino intestino entrando ele causa um quadro de obstrução intestinal já o ovário quando ele penetra dentro da cavidade do saco herniário não ocorre interrupção do seu fluxo né então ele fica preso ali então não é uma cirurgia que tem que ser feita em caráter emergencial mas deve ser feita logo no caso do menino não tem uma maior incidência em prematuros e crianças abaixo dos seis meses de vida a cirurgia da hernia deve ser realizada logo após o seu diagnóstico eletivamente exatamente para que evite o seu encarceramento então a gente pode ver a diferença do encarceramento para o estrangulamento a conduta é sedar o paciente né tanto o encarcer o encarcer principalmente o encarceramento a isquemia intestinal ela leva dor tá certo então o paciente ele contrai dói sente dor contrai o abdômen aí comprime mais o anel né inguinal então ele tem que ser sedado tirar a dor né ficar bem quietinho a posição de trem de lemburg às vezes você botando ele com as pernas elevadas sedando uma bolsa de gelo na região da virilha comprometida isso pode o conteúdo ele pode retornar facilmente para dentro da cavidade e uma redução manual tranquila que é chamada de manobra de táxis uma redução na verdade bimanual que eu vou mostrar para vocês como é no próximo slide conseguiu reduzir observação não manda para casa observa e programa eletivamente em 24 no máximo 48 horas esse paciente pode encarcerar de novo né então você vai estar perdendo a chance de já resolver o problema dele a manobra de táxis né quando você tem o encarceramento é uma manobra bimanual em que você empurra com a sua mão da bolsa escrotal em direção ao anel e depois um segundo movimento para baixo em direção à cavidade abdominal da outra mão tá certo a chamada manobra ou redução de táxis em caso de insucesso o paciente deve ser encaminhado para o centro cirúrgico é realizada a ingnotomia abre-se o saco observa-se o conteúdo caso não tenha necrose redução fechamento resolvido o caso do paciente caso tenha tenha necrose ressecção intestinal ela pode ser feita tanto por via laparotômica quanto pela própria ingnotomia né isso vai depender do cirurgião e lembrar de avisar sempre a família que principalmente nas crianças mais prematuras e pequenas ocorre um índice elevado de atrofia testicular por compressão vascular do cordão espermático é muitas vezes é comum a gente operar um paciente com hernia encarcerada reduzir a hernia né abre reduz a hernia coloca pra dentro quando você vai ver o testículo ele tá necrótico porque o cordão ele fica comprimido pelo conteúdo e o paciente perde o testículo eu sei que foi rápido mas espero que tenha colaborado aí com vocês aí e estamos abertos aqui a discussão Oi Sebastião muito obrigada pela sua aula eu tô rouca eu já tô pra ver tanto falar essa semana eu tô bem rouca tem algumas coisas que eu queria só comentar a primeira que você falou a respeito da redução das hernias eu queria só avisar os clínicos os pediátricos que estão aqui na aula as vezes a gente vê e tenta fazer a manobra mas assim essa manobra deve ser executada pelo cirurgião com segurança em relação a técnica e a gente tem um contrato com a cirurgia pediátrica o que nos permite que essa avaliação possa ser feita né claro eu queria só reforçar com a equipe que assim todos os casos que tiverem dúvida né que achar que tem uma possibilidade cirúrgica pode acionar a equipe porque essas manobras devem ser feitas pela equipe que tenha o treinamento a técnica pra poder executá-las então reforçar a questão do acionamento da equipe da cirurgia pediátrica que contempla no pronto-socorro pra que a gente possa ter essa assistência integral e a segunda coisa é lembrar de mesmo que essa criança reduz essa hérnia né Sebastião a gente fazer a programação dessa criança fazer a correção cirúrgica eleitivamente isso é como eu coloquei essa comunicação alinhada né quem vai ser a pessoa onde vai seguir porque é fundamental que não se perca é esse paciente o padrão ouro é exatamente esse Tatiana que o paciente mesmo que seja reduzida a hérnia encarcerada né o cirurgião reduziu esse paciente vai ter que ser internado primeiro a gente tem que observar pra saber se reduziu o intestino necrótico ou não é difícil de você reduzir o intestino necrótico geralmente quando tá com necrose quando tá estrangulado ele fica todo pregado todo demaciado é difícil de você reduzir mas nada né medicina não tem regra a gente sabe disso e então a gente tem que primeiro observar se esse paciente ficou bem né se esse paciente conseguiu se alimentar e tal essas coisas e geralmente a gente gosta de esperar umas 24 cara 48 horas pra que reduza um pouco o edema no local do sítio da região inguinal né pra que a gente possa fazer a cirurgia letiva e exatamente que isso não aconteça você dá alta pro paciente dali a 3, 4 dias ele encarcera de novo então assim o ideal é que esse paciente o padrão ouro mesmo é que seja internado e e já programado a cirurgia conversado com a família que vai ficar pra se resolver tá certo caso consiga a redução né caso não consiga lógico ele vai ser levado pro centro cirúrgico pra já fazer o tratamento definitivo se abaixão minha ligação minha conexão tinha caído em relação ao protocolo de apensite eu sei que você já passou só o comentário que ali na apresentação do protocolo né a questão da tomografia tem dois motivos pra ela estar apenas com o paciente internado primeiro que nós trabalhamos no pronto-socorro com o sistema de pacote então a gente precisa lembrar da viabilidade financeira do que se executa e segundo se houve dúvida diagnóstica no mínimo essa criança vai ter que ficar na observação 12 horas e não com a criança permaneça no pronto-socorro para os pacientes já a gente tá caindo e após a avaliação da cirurgia pediátrica a questão tá ruim a questão tá desculpa tranquilo mas deu pra entender né vai ficar em avaliação e depois que a gente avaliar solicita a tomografia oi Sebastião oi Tatiana tudo bom oi Tiago boa noite tudo bem boa noite eu tô com a conexão meio ruim aqui também tá caindo a fala da Tatiana agora ficou meio cortada pra mim eu vi que você perguntou em relação a questão da tomografia Sebastião não existe uma regra pra isso né de uma forma geral as tomografias de abdome pra abdômen agudos elas são feitas com um contraste contraste penoso mas no caso de apêndice aguda em muitas situações a gente consegue resolver o diagnóstico sem a necessidade de contraste endovenoso uma dificuldade só que tem na criança é que assim se for uma criança muito magrinha com muito pouca gordura intraabdominal a tomografia é um exame que fica mais limitado e aí nesses casos o contraste venoso pode ajudar quando a gente não injeta contraste venoso o exame fica um pouco mais limitado mas de qualquer forma assim o padrão ouro de exame de imagem pra isso pra criança pequena especialmente uma criança mais magrinha é ultrassom mas a tomografia pode ser feita tanto com quanto sem contraste venoso e contraste oral realmente não tem não tem necessidade perfeito perfeito a gente às vezes fica ver o pessoal às vezes pedir contraste oral e tudo eu acho que o contraste venoso ele é bom pra ver a parede e tudo e tal se tiver tumor e tal essas coisas mas como você mesmo falou muitas das vezes com a tomografia sem contraste você também consegue em alguns casos consegue dar o diagnóstico isso especialmente se for uma criança maiorzinha criança assim 7, 8 anos pra frente e se não for muito magrinha na maioria das situações a gente consegue ver sem contraste sem problema agora uma criança mais magrinha aí preferencialmente se for com contraste facilita perfeito perfeito e é seguir a sequência né desculpe desculpe só seguir a sequência né não deixar pra pedir a tomografia que seja o primeiro exame né o exame físico como eu falei o exame físico avaliação do paciente raio-x ultrassom e aí tá muito em dúvida não chegou um diagnóstico observou o paciente repetiu os exames aí se perde a tomografia porque a gente tem visto muito que a tomografia acaba sendo o primeiro exame né e não é às vezes não é necessário ter um custo maior né tem radiação tudo isso né envolvido sim sim e assim pensando em criança né se for resolver em um exame de imagem em tese tem que resolver no ultrassom é precisar evoluir para uma tomografia em apendicite de criança tem que ser exceção da exceção da exceção para adulto é um pouco diferente às vezes um adulto mais obeso dificuldade de parede muito espessa às vezes o apendicite está mais escondido pode ficar mais difícil para criança a regra é ter que resolver com ultrassom tomografia é para ser exceção perfeito perfeito Thiago obrigado você ia falar alguma coisa Tatiana acho que cortou aí não sei eu coloquei aqui sobre a indicação do contraste se o radiologista vai sinalizar para a gente que às vezes a gente não tem essa percepção né a gente como um clínico solicitando a gente tem algumas alternativas Tatiana a gente pode fazer tentar fazer o exame sem contraste antes caso a gente julgue que o exame ficou limitado e também assim se foi interpretado que o contraste vai acrescentar a gente pode eventualmente orientar eu estou caindo também pode orientar a injeção do contraste entendeu a gente não tem um protocolo definido para isso a gente pode até deixar definido isso de alguma forma tem serviços e dá uma avaliada para ver se já consegue resolver sem precisar do contraste de novo a gente pode discutir para tentar padronizar de alguma forma Tatiana acho que eu não estou te ouvindo agora eu acho que ela está só escrevendo Tiago no chat porque eu acho que a conexão dela está ruim então o som não está saindo legal ela fez um questionamento aqui que o radiologista puder orientar porque o pediatra que está no pronto-socorro ele precisa solicitar o exame para a liberação do convênio o que realmente vai ser uma raridade mas espera que seja ela falou está pedindo desculpa porque o som dela não está legal e ela está com a voz rouca tranquilo eu vi aqui agora a mensagem é isso Tatiana não existe uma regra eu conheço serviços que padronizam injetar de cara em primeira porque você tem uma opção de reduzir a radiação você pode injetar e fazer uma fase só é uma ideia outra ideia é você fazer uma fase sem contraste e tentar já resolver sem precisar injetar o contraste e aí precisa da opinião do radiologista para ver se porque assim às vezes a gente não consegue ajudar muito no exame sem contraste mas se injetar a gente identifica que não vai ajudar também nem sempre vai acrescentar então uma opção também é fazer o exame sem contraste e se for julgado que vai acrescentar e aí fazer uma fase com contraste só que a gente faz uma fase adicional pensando na questão da radiação as duas coisas são possíveis e aí como eu tinha dito a gente pode discutir isso se quiser deixar protocolado a gente pode discutir essa questão tranquilo ótimo eu acho que depois a gente podia sentar Tiago e ver essa questão fazer um protocolozinho desse fluxo da tomografia combinado alguém tem mais algum questionamento gostaria de falar alguma coisa se quiser colocar no chat ao invés de perguntar tá aí a gente pode responder doutor Sebastião é a Vivi do CEP eu queria agradecer né pela aula e pela participação do pessoal aí e acho que como doutora Tatiana não tá tá com dificuldade até pra pra abrir o microfone no chat tem um link pra pra gente poder gerar uma lista de presença que daí ela pediu pra pra fazer então quem puder entrar no chat clica no link é rapidinho é só colocar o nome e aí depois setor especialidade é tudo um checkbox pra gente poder começar a ter uma cultura de registro né então se vocês puderem acessar a gente agradece perfeito tranquilo então eu acho que a gente pode encerrar então a reunião acho que não vai ter mais deixa eu ver se tem mais alguma é pronto aí a gente pode encerrar né que que tchau tchau Obrigado.